Ele é contigo Ele é abrigo Ele é contigo Pode confiar Pode confiar Pode confiar Ele é contigo Pode confiar Meu Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer Eu sou doente que tudo está fazendo Nós somos Deus Nós somos Deus Nós somos Deus Maravilhoso Maravilhoso Saber que o Pai fosse Deus é Deus Então não confia Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Ele é contigo Ele é contigo Se você não quiser Você não quer Pegue em Deus Você não pode confiar Pode confiar Pode confiar Pode confiar Pode confiar Rá da na na Rá da na na Fale é Rá da na na Rá da na Rá da na É a boa verdade Olha o outro segundo, vamos Deus poderoso, olha aqui na noite Meu filho, tudo pode fazer E o meu corrente tudo está Nas mãos de Deus, nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo está Maravilhoso, maravilhoso Saber que amamos Se não deu pra Deus Então não duvida, não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Ele é contigo, ele é contigo Onde você estiver Ele é contigo Seu amigo, meu Deus Pode confiar Pode confiar Quem é contigo Quem é contigo Quem é contigo Onde você estiver Ele é Ele é amigo Seu amigo, meu Deus Contigo Quanto confiar Quanto confiar Quanto confiar Aleluia